Pra Rua Solidão, no bairro da carência Tem brinca de amor, acaba em decadência Pra Rua Solidão, no bairro da... Ah, essa aqui eu quero Tem brinca de amor, acaba em decadência É não, hein? Eita papai! Tava na pegada do rocker Sei que um dia você vai Se arrepender do que fez comigo E vai querer voltar Nossas vidas ao início E quando uma lágrima cai no rosto Vai ver que entrou, um beco sem saída E a vida não tem um botão de retorno E você comprou a passagem apenas de ida Chama! Chama! Pra Rua Solidão, no bairro da carência Tem brinca de amor, acaba em decadência Pra Rua Solidão, no bairro da carência Tem brinca de amor, acaba em decadência E que um dia você vai Se arrepender do que fez comigo E vai querer voltar Nossas vidas ao início E quando uma lágrima cai no rosto Vai ver que entrou no perco sem saída E a vida não tem um botão de retorno E você comprou uma passagem apenas de ida Vai pra rua solida No bairro da carência Em brincar de amor Acaba em decadência Na rua solidão No bairro da carência Em brincar de amor Acaba em decadência Dia 6, domingo que vem Deixar o corró, chegando o profeta aqui no Valdeário Amanhã, daqui a pouco, nós tamo na justa Campeonato da justa Tamo lá, tamo lá Chama mais uma, pai Pai, vem, 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 vem Toma que não precisa Oh, para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que eu fiquei com você A tua prima quer saber Ela quer aproveitar Então vem pra cá, menina Vem fazer o que eu mandar Eu quero ver novinha, tô sentando devagar Eu vou sentar com a xeraca devagar Eu vou sentar com a xeraca devagar Bota, bota, soca Pode penetrar Bota, bota, soca Pode penetrar Bota, bota, soca Pode penetrar Tá começando a bagaceira É verdade, graça É o quê? Oh, para de frescura, então vem pra cá dançar Para de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar Que eu fiquei com você A tua prima quer saber Só quer aproveitar Então vem pra cá, menina Vem fazer o que eu mandar Vai novinha, vai sentando devagar Eu vou sentar com a xeraca devagar Eu vou sentar com a xeraca devagar Bota, bota, soca Pode penetrar Bota, bota, soca Pode penetrar Bota, bota, soca Pode penetrar Eu vou sentar com a xeraca devagar Eu vou sentar com a xeraca devagar Bota, bota, soca Pode penetrar Bota, bota, soca Pode penetrar Bota, bota, soca Pode penetrar Aqui é só o que, Adilu? Oh, oh! Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rovinha Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rovinha Ô Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço, onde não bota qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço, onde não bota qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim Vai, 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 vem pra cá, pode ir pra É só catuca, tamo de lisa, de lisa Vem pra cá, pode ir pra É só catuca, tamo de lisa, de lisa Ai papai, vem pra cá, pode ir pra É só catuca, tamo de lisa, de lisa Vem pra cá, pode ir pra Isso é só catuca, tamo de lisa Estourou! Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rovinha do rabetão Eu sei não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Conheço como a tal da rovinha do rabetão Ô Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço, onde não bota qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço, onde não bota qualquer papinho Vou de lisa, de lisa Estou tomando o que? É o chá de padecimento, é? Estou tomando... Não Estou tomando os tapos, vocês já estão pagando enganosa Vou de lisa Chama no fizer, papai Vai, vai Eita Vai Godinho Tá o cara Vai Quê? Ah Vai, vai E quando eu poste, rai louco, sai da vinha Vai Eu vou Tenho dinheiro, eu sou uma querida Ela não passa na regala, só lá na rai louco Ela não tá comigo assim, vai Elas gostam de gasolina Vai E elas gostam de gasolina E quando eu ligo, meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro Ela pira na pegada do patrão Vem andar na minha rai louco, sabe por quê? Elas gostam de gasolina E 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 quando eu poste, rai louco, sai da vinha Gosta Lá porque eu tenho dinheiro, eu sou uma querida Ela não passa na minha rai louco, sai da vinha Vem andar comigo assim, vai E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu ligo, meu paredão A novinha fica louca na pegada do vaqueiro Elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha rai louco, sabe por quê? Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Come essa bagagem Chama! 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 Outro verso, semana que vem A viciada né, acostumada Leva-te pra no bailão tu quer Tu quer levar-te pra na rama A viciada né, a leva-te pra no bailão tu quer Tu quer levar-te pra na rama Tá daquele jeito, do jeito que não se amar Aproveitar o corpo pra sarrar na sua rama Tá daquele jeito, quer dar pra cara dela Aproveitar o corpo pra sarrar na sua rama Aí não dá pra passar, eles ficam parados Aproveitar o corpo pra sarrar na sua rama Aí não dá pra passar, eles ficam parados Aproveitar o corpo pra sarrar na sua rama Aproveitar o corpo pra sarrar na sua rama O corpo pra sarrar na sua rama A viciada né, acostumada Leva-te pra no bailão tu quer Tu quer levar-te pra na rama A viciada né, acostumada Leva-te pra no bailão tu quer Tu quer levar-te pra na rama Tá daquele jeito, do jeito que não se amar Aproveitar o corpo pra sarrar na sua rama Tá daquele jeito, do jeito que não se amar Aproveitar o corpo pra sarrar na sua rama Aí não dá pra passar, eles ficam parados Aproveitar o corpo pra sarrar no nosso rama Aí não dá pra passar, eles ficam parados Aproveitar o corpo pra sarrar na sua rama Aproveitar o corpo pra sarrar na sua rama Chama, 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 chama Aproveita o buco, buco, pra ser a mudança Aproveita o buco, 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 buco Aproveita o buco, 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 pra ser a mudança Oh, glória! Amém! A merda tá dormindo aqui Chama! 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 Oi! Olha que tome, que tome, que tome, ropa Olha que tome, que tome, que tome, ropa Olha que tome, que tome, que tome, ropa Olha que tome, que tome, que tome, opa Aqui na minha terra hoje vai rolar é posta Tira gosto na brasa, cachaça da na cama O som do porta-mala tá batendo de forró É o meu gostãozinho dançando a rocha do pão O chão está descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo contando do sol e do sofoneiro Vá, vá, vá Olha que tão, que tão, que tão, que tão, que tão, que forró Olha que tão, que tão, que tão, que tão, que tão, que forró Olha que tão, que tão, que tão, que tão, que tão, que forró Olha que tão, que tão, que tão, que tão, que tão, que forró Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra descentar O meu balão subir não vou aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar Tá no meu olhar Se comecei vou terminar Chama! Desce, frego na tua cara Fica, menina é brava E você vai Desce, frego na tua cara Fica, menina é brava E você vai Então desce, frego na tua cara Fica, menina é brava E você vai Desce, frego na tua cara Fica, menina é brava E você vai O nome dela aqui Fica, menina é brava O meu balão subir não vou aterrissar Não vou parar, não vou parar Você que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar Tá no meu olhar Se comecei vou terminar Vai, mulher Desce, frego na tua cara Fica, menina é brava E você vai Desce, frego na tua cara Fica, menina é brava E você vai Então desce, frego na tua cara Fica, menina é brava E você vai Desce, frego na tua cara Fica, menina é brava E você vai Vai, 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 vai Começa assim, papai Financiei a nossa casa em 360 vezes E hoje ela foi embora rápido com esse foguete A me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Tem que me avisar que não ia durar não Vai, me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgrabada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgrabada Que foi embora e deixou o boleto da casa Financiei a nossa casa em 360 vezes É Tá dormindo? Tá velho, mas porra A me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Tem que me avisar que não ia durar não Vai, me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgrabada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgrabada Que foi embora e deixou o boleto da casa Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Conheço como a tal da rovinha Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Conheço como a tal da rovinha Do radeitão Ô, Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço, onde eu não gosto, qualquer papinho Ô, Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu faço, onde eu não gosto, qualquer papinho Vou te lisa, beleza? Vai, vai, vai! Vem pra cá, pode pá É só catuca, tamo te lisa Vem pra cá, pode pá É só catuca, tamo te lisa Ai, papai Vem pra cá, pode pá É só catuca, tamo te lisa Vem pra cá, pode pá Isso é só catuca, tamo te lisa Estourou! Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da rovinha do rabetão Você não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Conheço como a tal da rovinha do rabetão Ô, Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu tava, onde eu não gosto, qualquer papinho Ô, Juliana, o que tu quer de mim Falei que eu tava, onde eu não gosto, qualquer papinho Tô tomando... Não Tô tirando os tapos com vocês Até que eu tô pagando em danosa Vou limitar Chama no piseu, papai Vai Eita Vai É o que isso aí? É o que isso aí? E esse véio, semana que vem? Hein? Vai, vai, vai Chama, papai Tem que ter esse véio, assim O baile se revela, já me chamou de amor Faz hora a posição do fã de do interior Eita, não vem, maluco, sabe que eu sou da russa Quer dançar comigo? Fala, Renato! Galera lá da russa, bora, Renato Galera de Fortaleza, é nóis Família Mesquita! Pra Tiago! Eita! E vem sentar Vem, 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 vem Vem sentando, vem, vem, vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, vem, vem E vem sentar Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem sentando, vem, vem O baile se revela, já me chamou de amor As horas tudo estão no trinco e tudo em perigo Eita novinha maluca, sabe que eu sou da rua Pra dançar comigo em cima da minha carroca Eita novinha maluca, eita cinzento Cuidado quando me alasco, as calças Chama menino E vem sentar Vem, 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 vem Vem sentado, vem Vem sentado, vem, 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 vem E vem sentado Vem, 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 vem Vem sentado, vem, vem, vem Vem sentado, vem, vem, vem Vem sentando, vem, 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 vem E vem sentar Chama! Chama! Eu não vou ler, paredão Domingo que vem nós estamos aqui A partir das cinco horas da tarde Está com a rocha e paredão do profeta Domingo que vem, dia seis, bebê Chama, 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 chama Vem, chama, vem Eu sei o que tu quer, é só me chamar que eu vou Não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei que tu é safada, me vai me enganar Pedido dos playboy, pô, malogas, já quer dar Na minha boca tu não vai ouvir Te amo, bandida tá quebrada Toma pra todos e não pra outro Minha xeréca é de melona, cê tem já tá bobando Bebou a boca sem ter ácido, maloca, pra sentar Eu soca, sacadinha, que delícia vai socar Aproveita que é de boca, quem o bicho vai pegar Eu soca, sacadinha, que delícia vai socar Aproveita que é de boca, quem o bicho vai pegar Eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca Eu sei o que tu quer, é só me chamar que eu vou Não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei que tu é safada, não vai me enganar Pedido dos playboy, pô, malogas, já quer dar Na minha boca tu não vai ouvir Te amo, bandida tá quebrada Bota a pose no malandro Minha xeréca é de melona, cê tem já tá bobando É o que? Eu vou focar sem ter ácido, maloca, pra sentar Eu soca, sacadinha, que delícia vai socar Aproveita que é de boca, quem o bicho vai pegar Eu soca, sacadinha, que delícia vai socar Aproveita que é de boca, quem o bicho vai pegar Eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca Eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca, eu soca Vai, vai, pagadinha, aí é Eita, vai Claudinha, acorda Claudinha Eu sou do louço, pega o ré Chama, eita Chama no princesa É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá do meu lado Chama no pijão O cara me sonha Ela vem me ver A rage e prazer A rádio eu estresse Comigo é mais Imagina Se ele soubesse E eu tô Tô bom, seu papai Imagina Eu 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 Só um pouquinho, cangote Chama seu play Estou Lugar cima É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Chama no princesa Ela tem namorado Ela tem namorado Mas só quer tá do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver A paz e prazer A rádio eu estresse A rádio eu estresse Ou me leva a espécie Imagina Se ele soubesse Que sou eu Que sou eu Que estou tirando Do seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha Que eu deixei No seu cangote Começou aí Começou aí Tá começando a ganhar Na cena, baby boy Tá começando assim Chama aí, pai Chama, vó, produção Arruma a sua mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode investir em sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir Vem, vem A minha família Vai me desertar Não tô bem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cavalé A partir de hoje Tu não é mais labárica Você vai ser A mulher da vina A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do caval Uz左 A partir de hoje Tu não é mais labariga Você vai ser A mulher da vina Arroma sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode investir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga, você vai ser a mulher da minha vida Bota a bota Bora pra produções Leve serima Chama mais uma no piseiro do grandão Chama, 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 chama Por onde tu andas Que não tem mais viver Eita papai! No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Me mata a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar Vou te chamar Vou te chamar Vou te chamar Eu te acompanho Eu te acompanho Onde quer que vá Vem me chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar 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 de papazinho quando você precisar Se vai ser meu parceiro, meu parceiro Kiko Mendes e sua esposa de regra Eita, menina, isso é a canção Só porque ele tá gravando, viu? Chama mais uma no piseiro do VF Chama mais uma no piseiro do VF Chama mais uma no piseiro do VF Me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Porque não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, tirei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser de Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Muito bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe agora Não vou dormir enquanto eu não dizer Porque não tô bem Eu tô legal com toda essa história Eu fiz tudo, tirei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Paguei que só não era nessa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então 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 volta Chama, papai, papai Chama, ó sucesso